We all, we all, we all, we all, one, one, one É Missy Belou que fez, e ela se acha Quando ela passar na rua, olha o que que os caras falam Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer É sem cabimento, tanta gostosura, mamãe passou talquinho ou foi fermento na bunda É sem cabimento, tanta gostosura, mamãe passou talquinho ou foi fermento na bunda Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer É Missy Belou que fez, e ela se acha Quando ela passar na rua, olha o que que os caras falam Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer É sem cabimento, tanta gostosura, mamãe passou talquinho ou foi fermento na bunda É sem cabimento, tanta gostosura, mamãe passou talquinho ou foi fermento na bunda Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer Nossa amor, ufa bebê, o que que cê tá fazendo pro seu bumbum crescer Sim, 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 sim Legenda Adriana Zanotto